E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho e estamos aqui para mais um vídeo no meu canal galera E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Verde Musgo E galera, aqui vamos fazer, neste episódio paramos pra pegar o Suicune, não é mesmo? Foi uma surpresa até pra mim, do jeito que o Soler eu esqueci Enfim, vamos ver se a gente vai conseguir pegar o Suicune Vamos voltar com o Suicune Desculpa aí, me desculpa aí, meus Pokémon tudo perdido aqui da vida Vamos fazer um save, não é mesmo? Save, não é mesmo? E vamos tentar capturar o Suicune sem dar nenhum hit Ele leva 25, velho, que bosta hein Capturamos, velho, foi muito fácil Fácil, easy, easy, fácil demais galera, que é isso? Foi fácil, só isso Véi, capturamos o Suicune, velho, estamos com o Suicune Cadê, peraí, não, quero usar minha corda de fuga agora Vê se a gente tem uma Pois é, a gente não tem nenhuma corda de fuga, velho, aqui Então a gente vai ter que ir do modo antigo Ai meu Deus, paciência, viu? Paciência Opa, isso eu tenho que botar tudo Meu Deus, o Zubat não deixou eu fugir da batalha E eu simplesmente perdi e agora Voltei Simplesmente assim Voltei para o centro Pokémon, meu Deus Galera, só dizendo aí no início do vídeo Com o meu parceiro Saiko O canal dele vai estar aí na descrição Para quem quiser se inscrever Passem lá no canal dele, é bem legal E vai estar aí na descrição Só para só avisar no início do vídeo Bora lá continuar É, aqui foi a caverna Então vamos lá enfrentar o líder de ginásio agora, né? Vamos ver aqui, cadê os Pokémon que a gente tem? Ó, os Pokémon são esses aqui Galera, o que a gente tem? Ah, é o Suicune Vamos ver o Suicune Eu até esqueci Nossa, como é que eu esqueci Que eu capturei o Suicune Eita, pessoal Estamos aqui agora no centro Pokémon E galera, aquela parte lá Da onde eu capturei o Suicune Neste episódio Eu gravei um tempinho atrás E agora eu estou gravando depois Enfim, eu pausei aquela parte E eu voltei agora Enfim, eu quero dizer uma coisa para vocês Em primeiro lugar Galera, vou trazer mais vídeos aqui de Pokémon para o canal Porque eu estou sem trazer muitos vídeos E eu vou trazer mais vídeos, eu prometo Vou terminar logo a série de Pokémon Let's Go Pikachu Vou trazer Pokémon MMO Também estou trazendo séries de Roblox e Mine Mas vou voltar ao foco de Pokémon aqui no canal É... Mudei a banner aí, para quem não sabe E a logo também Mudei a banner e a logo do meu canal Deixem nos comentários se vocês gostaram, por favor Enfim, galera Vou trazer mais Pokémon MMO Let's Go Pikachu e Verde Musgo Porque, galera Tem gente me pedindo um tutorial de FireRed aí No meu vídeo mais famoso aí Que é tutorial de FireRed, no caso Tem gente me pedindo Tem gente aí pedindo fazer um tutorial De como fazer o guarda Deixar você para passar lá Para ir para outra cidade lá no FireRed Enfim, eu vou fazer esse tutorial Porque tem muita gente me pedindo mesmo E é só isso avisando Eu vou tentar também Porque ainda tenho que zerar FireRed de novo Porque não tem mais FireRed nesse celular Para quem não sabe Que não tem FireRed nesse celular Enfim, a gente pegou o Suicune, galera Vamos ver Agora é Eu prometi para vocês que a gente ia ver, né Agora já estou até me esquecendo Vamos ver o Suicune aqui É... Suicune! Olha que bonitão Galera, que bicho bonito, hein Temos um Pokémon lendário já Surpresa, hein Pokémon lendário, galera Eu não vou deixar ele na minha equipe Mas... Vamos só dar uma trocadinha por enquanto Sabe? Porque esse Pokémon é uma bosta Esse Pokémon aqui que eu estou... Eu estou só porque ele tem alguma coisa, né Ele tem algum ataque lá Que eu preciso É Mega Drive Strange É, eu vou ter que deixar ele na minha equipe Ele tem Strange É muito importante Strange Se fosse um Cut, velho Mas não é Strange Então ele tem que ficar na minha... Ah, fica aí, Suicune, vai Como é que eu saio? Aí Não Opa Aqui Ué Bugou, velho Bugou, calma Calma Aí Tinha bugado, galera Bugou Sei lá o que aconteceu Enfim, vamos lá Vamos seguir nossa jornada agora Pra onde é? Não sei pra onde eu vou Como... Ah, me lembrei, galera O líder de ginásio, né Este episódio iremos enfrentar o líder Ei, desculpe Eu te... Empurrei O nome dele é Elboy Meu nome é Elboy Estava aqui conversando com o líder Calixto 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 Sobre a gangue do Tripa Seca E você deve ser CCC, não é? Sim Esse é meu nome Mas como você sabia? Sou pai de Purpeia Eu já esqueci quem é Purpeia, galera Que eu jogo esse jogo de semana em semana Aí eu esqueço tudo, galera Me desculpa, de sério Ela mencionou você e suas batalhas Eu prometo agora, galera Que... Só interrompendo aqui rapidinho Que eu prometo que agora vai ter vídeo de Pokémon Pelo menos todos os dias Vou tentar Tipo, um dia pode não ter Mas quase todos os dias vai ter vídeo de Pokémon Agora aqui no canal Espere Antes de ir Vou lhe dar um HM HM05 Cavar Ué O HM O Cavar é um HM Aqui no Verdimoso, galera Que top Eu não sabia disso É... Como recompensa por ter ajudado Na evolução da minha filha É... Mas fique atento Este HM só pode ser usado Após derrotar o ginásio dessa cidade Agora vou para casa Venha nos visitar A Purpeia quer falar... A Purpeia quer falar com você Beleza Ele me deu HM05 E vamos enfrentar esse... Filho da mãe Vamos lá A gente tem que enfrentar esse carinha aqui Não tem que não Ele só vai falar alguma coisa pra gente Ah Não vai falar nada demais Vamos logo enfrentar esse líder de ginásio Ó Bem top Pra eu enfrentar ele Ó Você tem que fazer uns negócios aqui doidão Já vim pelo lugar certo Já tô vendo que eu já acertei o lugar Opa Será que tem alguma coisa pra cá? Não Não tem nada pra lá, galera Agora acho que a gente tem que vir pra cá, né? É, pra cá mesmo Opa Tô vindo pelo lugar certo, ó Tô indo pelo lugar certo Ah, esse aqui a gente tem que enfrentar Beleza Vamos lá, então É Cepal Acho que o nome desse boneco Não sei se eu falei certo ou errado Bom, agora vamos aqui Esse bonequinho Esse pokémon aqui Que a gente sempre vê Encontra e enfrenta Hyper Beam nesse pokémon Pronto aí Seguimos Agora Qual é o próximo? Vanilish Vanilish Alguma coisa assim Não é o nome desse pokémon Que eu me lembre Nossa, me desculpa, galera Pô, eu tosse Não é coronavírus Não se preocupem Eu estou bem Eu não sei nem se eu poderia ter falado isso agora no YouTube Mas Saiu, então Finge que não escutaram, tá, galera? Finge que não escutaram O YouTube também não Não olha meus vídeos mesmo Eu sou Eu não tenho muitos inscritos Mas é a vida, né, galera? Ó, Hyper Beam já acabou Vamos ter que usar Hidropomp Hidropomp Isso, boa Consegui, boa É, meu Greninja tá indo até bem, né, galera? Eu ia até falar disso Meu Greninja tá indo bem, véi Um Glacium Eu falo nisso Eu ganhei um Glacium no episódio passado Quem não viu Se ferrou Tô usando, galera Quem não viu Vai lá ver O episódio tá bem top, top, top Eu só falo top agora, galera Depois que eu comecei A Que é isso aqui? Que ele não sai da minha frente? Depois que eu criei Que eu comecei a comentar no vídeo de muitas pessoas Eu só comecei a falar top, galera Vídeo top Canal top É isso aí, galera É assim que a gente tem que falar A gente já vai derrotando esse Pokémon aqui também, ó Pronto, vai embora também Nossa Nosso Greninja tá top Encontrei aqui um lugar pra gente passarzinho aqui Mais uma pessoa pra gente batalhar Vamos tentar enfrentar o líder de ginásio, galera Sem o Greninja Que eu sei que o Greninja vai perder agora Tá sendo o Pumpe Water Plus Boa Não se preocupem, galera Eu tô tomando os devidos cuidados Tô lavando a minha mão Tô me higienizando Tô lavando muitas partes do corpo Mano Nossa, nosso Greninja ainda derrotou esse bicho, véi Que isso? Ó, esse aqui Ele não perdeu Cubichu Algum coisa Daquele Meu Deus, nosso Greninja tá top demais Top das galáxias Glaceon Glaceon eu acho que vence Nossa Greninja A gente venceu do Glaceon, véi A gente ainda sub... Nossa, véi Não, disse que não tem mais pessoa Ah, tem mais pessoa pra enfrentar Eu não quero enfrentar esse cara, não Ua Consegui, morro Opa Não, peraí A gente tem que ir pra onde agora? Ah, não, véi Que isso? Ah, ele é o líder de ginásio, véi Tô viajando, véi Pra isso Ó, Calixto Olá, você deve ser o CCC Fiquei sabendo dos seus atos de bravura Através das batalhas contra a gangue do Tripa Seca E contra os Illuminati Agradeço a ajuda que você deu a esta cidade e ao Papa Chico Porém, conhece as regras Deve me derrotar Sou um grande treinador de Pokémon tipo gelo Todos os meus Pokémons tem a capacidade de aproximar do gelo absoluto Aproximar do gelo absoluto Do zero absoluto Será que os seus vão aguentar tamanho poder? Os meus vão Nossa, véi Eu já vou tirar um print aqui pra thumbnail É, galera Sempre tiro o print pra thumbnail Ah, vamo lá Opa, level 40 Meu, The Water Plus Nossa, véi Meu Greninja era pra tá com muita vida agora Vamo lá ver se o Infernape dá conta Isso aí, véi Agora vai lá Level 42 Infernape Topzão das galáxias Que aprendeu um ataque novo Vamo lá Fire Sheep Nossa, esse ataque não tem cara de muito bom Vamo ver O alvo é preso em um espiral de fogo de que assola porra de 2 a 5 voltas Nossa, é muito bom esse ataque Ó, tem Sacred Power Mais fraco aqui, ó Sacred Power Então vamo trocar Boa Então vamo continuar com ele Vamo testar esse ataque novo Dele Ó, meu Deus Que merda foi essa, galera? Ele perdeu, galera Grand Punch Nossa, que top Não, véi Por que eles tão perdendo? Meu Deus Agora que eu esqueci que eu troco essa bosta de Pokémon Vou tacar logo pra ele perder Ó, que bosta Que bosta Tá tudo no Like and Rock, galera Agora Rock Climby Boa Nossa, véi No Like and Rock eu testava o Rock Climby Rock, não Rock Climby Rock Climby Rock Climby Não Like and Rock Não Like and Rock, não Só sobrou o meu Decidway Vamo lá Fazer o que? Galera Fazer o que? Um Puntiforme Puntiforme Que bosta Que vida bosta Vamo lá Enfrenta ele de novo Eita Não é pra cá Tá muito Eu não sei o que eu tô perguntando O que eu faço com minha vida Pronto, voltamos Chegamos, vamos voltar com esse vagabundo de novo Blá 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 Vamos lá Vamos voltar com ele Agora sim Eu vou poder voltar com todas as minhas forças Hyper Beam Não, que bosta é essa Peraí Aê Não, a gente já vai perder Quer ver ou não Vamos ter Vamos ter esperanças Esperanças aqui Amiguinhos, vamos ter esperanças Esse Pokémon já sabia que eu perdi, galera Então, né Rock Climb, pelo amor de Deus Like a Rock, isso mesmo, é assim O que fazer? Eu não vou Não, Rock Slide Rock Climb de novo Boa, Rock Climb Rock Climb Por que não vai a bosta do Rock Climb? Rock Slide Boa, aí Eu taco o Rock Climb de uma vez Não vai de novo Não tá indo, galera Rock Climb, galera Eu vou usar Rock Slide Tá muito bom, tá muito top Rock Slide Tá top demais Por favor, não Meu like a rock Perdeu, galera Meu like a rock Vai Noibet 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 Na moral, véi Ô, ô É, meus Pokémon Esse jogo do Verde Muscle Que faz os Pokémon Perder tão rápido Porque Véi O que é que tem Nesses Pokémon aqui Que Véi Ó Só Meu Deciduei Contra o Lapras Não é possível, véi Não é Não, calma Vamos Calma, calma Vamos ver na bolsa Se tem alguma coisa Opa Eu tenho uma Hiper Poção Vamos Ah, não Ele vai se ferrar Não Não Tédio mata, galera Tédio Tédio mata Vamos lá Vai, vai, vai Isso Vamos lá Agora Eu boto Ué O que é que eu fiz Galera Vamos só fazer um save aqui Sabe Save Só pra não ter que ficar voltando Aqui Tô ficando com raiva Não perde, Greninja Isso Que sorte Que eu dei Finalmente, galera Finalmente Vamos lá Não falo nada Não falo nada Fico calado na minha Não falo Nada Mais uma Infernape Pra me dar De valor aqui Meu irmão Meu Infernape Ah, não, véi Só porque eu tô falando Só porque eu tô falando Vai, Noibete Então, vai Ah, Noibete Qual é, Noibete Eu vou te tirar Da minha equipe Larbinho Ah, não, véi Foi Larbinho Ponte Farms Ponte Farms Decidiu Filho da Mãe Eu tenho Rock 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 Que não vai Bossa nenhuma De Rock Rock Slide Isso, véi Rock Slide Tem três Pokémon ainda, véi Como é que eu ganho Dessa bosta, véi Como é que eu ganho Rock Slide também não vai Estamos aqui para a minha Terceira Ou é Quarta Ou é Quinta Mentira Não sei Mas qual é a tentativa Eu estou aqui Tentando Tentar Fazer uma tentativa De Pé Já perdi Três Pokémon E ele só perdeu Vou perder dois agora Eu só perdi três Vamos lá, vamos lá Tem que ficar na vantagem Tem que funcionar Tem que funcionar Rock Climb Foi Agora Não, não, não Não perdi não Like a Rock Rock Slide Aí Eu só consigo usar o Rock Slide Depois do Rock Climb Que bosta é essa Vamos lá Rock Slide Aê Meu Deus Meu Deus Que top Like a Rock Isso Continua assim Isso Vocês sabem O que é isso Galera Vocês estão Vocês estão vendo Vocês estão admirando Um Like a Rock Derrotando todos os Pokémons Do seu adversário Que bosta lá Para desistir Desistir logo Ah não, véi Ele fez eu perder Isso Toma Leva 50 e 1 Você mereceu Like a Rock Mereceu Derrotou quase todos Mereceu Não estou nem lendo O que o cara está falando Com insígnia 0 Ah, o nome é do insígnia Com insígnia 0 Absoluto É O HM5 Cave Está desbloqueado Fora das batalhas Para explorar O subterrâneo Também leve isso O TM13 Contém a técnica Raio de gelo Apresenta um impacto Um impacto Interessante Muito obrigado Agora Vou tentar Essa bosta Estar toda Para ir embora Meu Deus do céu E cá estou eu Aqui fora Galera Para seguir Nossa Jornada Nossa Tinha um lugar Para cá É Rota Bola Bola de neve Que rota é essa aqui Tinha essa rota aqui Galera Eu juro que eu não vi Opa Tem essa aqui Olá CCC Já ganhei Do quinto ginásio Por isso Vim descansar Blá 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 Ué Já tinha lotado com ela Estou derrotando aqui Os pokémon dela Galera Vim aqui derrotar Ah não Se eu perder Eu vou ficar muito Se eu perder Eu vou ficar Isso Ganhei Só estou com o Seedway Minha Então Blá 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 Ah agora sim Eu posso entrar Antes o cara não estava deixando entrar não É Emília Olá você deve ser o CCC Minha filha falou muito sobre você Acho que vou lhe dar algo Por estar ajudando A porpeia Nessa jornada Ela é a porpeia Colocou ovo da sorte Nossa Eu vou ver Já que ovo da sorte é esse Deixa eu ver onde é que ela está Ué Ela foi embora Como assim Ela deve estar em algum lugar Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse lixo Nada Ovo da sorte não serve para nada Pode ser segurado pelo pokémon O ovo cheio de felicidade Que blá 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 Não é uma bosta Se eu não quero um pokémon Que eu me guio Sem ir lá Sim galera Vendo pelo meu mapa aqui Creio eu Que eu irei seguir minha jornada Quer dizer Eu não sei por onde Ah é Eu ainda não vim pra cá Galera Então Eu vou ter que vir pra essa rota Bola de neve Até ir para a cidade Malos Aires E depois Vim para a rota Dos Jacare Porque eu estava onde Eu estava aqui Nessa cidade aqui Atlântida Eu tive que fazer a merda Dessa volta toda Voltar essas cidades Todas por onde eu vim Voltar Deixa eu botar no modo Deixa eu botar por essas cidades Todas aqui Business City Rota do Milho Verde Cidade do Rock Amasterazo Que eu nem me lembro Qual foi a cidade Por onde eu passei Aí voltei para Alcatraz Aí depois vim pra cá Balvaria Vim pra cá Rota Glacial Cidade Cristal Aí vim Malos Aires Beleza Raio Negro Rota Raio Negro Nossa El Dourado Galera Essa aqui é a zona de isolamento Por onde eu não passei Eu não passei pela rota Cotoca Nem pela rota dos Jacareis Viu? Só pra vocês saberem Eu parei aqui Vim por esse lugar todo aqui Parei em Atlântida E tive que voltar tudo Só avisando E agora a gente vai para Essa cidade que Malos Aires Vamos dar aquela Corrada Nosso Pokémon Continue a nadar Continue No meu caso é continue a andar Como é que essa mulher tem a nos oferecer? Ao norte você chegará a um braço de rio Que se conecta ao mar Porém Apenas treinadores que tiverem o HM4 Podem seguir Em rotas assim Opa Eu tenho? Na verdade eu ainda tenho que ensinar o HMKVAR Né? Dig Foxmash Eu não tenho HMKVAR Que merda hein HMKVAR Que game surf Acho que eu vou ganhar Vem Opa Vindo aqui pro lado Eu lutei com essa mão Pera 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 Ela tem um monferno Não é páreo Pera minha Green Ninja Oh Esse Pokémon aqui Que eu não sei o que é Vai embora também Nossa Que batalhas emocionantes O Mantine A Hyper Beam Nele Nossa Esse aqui sobreviveu Esse aqui Esse aqui eu gostei Gostei Ainda tá me dando dano A Hyper Beam de novo Tchau Vai embora Foi aqui pra esse lado aqui Que eu vim Ó galera Vim pra esse lado aqui Só que eu vou vim agora Pra esse aqui Pra ver o que tem Nossa Mais pessoa Pra batalhar Ó Ele já tem uns Pokémon Mais altinho aqui Tá ligado Naquele estilo Ater Plus Nele Toma Bem feito Vamos lá Ater Plus De novo Tem que chegar logo Na outra Olha A evolução do Ashwatt Que eu não sei Pra Nossa O vídeo inteiro Eu tossino O vídeo inteiro Eu tossino Vamos lá Não quero lutar Com esses Pokémon Eu sei que esses Pokémon São esses Para de encher Meu saco Esse Pokémon Que Pokémon é esse Eu juro que eu nunca Se você chegou No vídeo até aqui E viu esse Pokémon Aqui no meu vídeo Digam que Pokémon É esse Que eu não sei Se vocês sabem Tipo Falem qual parte Da série ele apareceu Porque eu acabei de ver O nome dele Mas eu não sei Que Pokémon é esse Sei lá Que Pokémon é esse Lutar com essa mulher Aqui Essa mulher aqui É Air Bim Water Plus Hitmoli O Sprite do Hitmoli Tá top Entendeu Hitmolchan Hitmol top Hitmol Entendeu Tá bosta Nessa piada Essa piada Foi uma boa Ó o Hitmolchan aqui É sério O Sprite Tá legal Galera Gostei do Sprite Daqui a pouco O meu Greninja Perde A gente já tá chegando Em algum lugar Aqui Que eu não sei Qual é Ah Esse laguinho Aqui Opa Acho que a gente Veio pro lado Errado Ó Pedra Sol É Fisguei Um otário Nossa Que idiota Fisgou um otário Minha Oi rapaz Vou ganhar de você Agora pra jogar Na sua cara Meu irmão Tá viajando Se você fisgou um otário Esse otário Vai ganhar de você Agora Meu Deus Eu usei Um Fernipe Não Vai lá Que é um rock Meu irmão Rock Klim Quem é o rock Rock Klim Porque o rock Klim Do meu Lycanrock Não está pegando Era isso que eu queria dizer Enfim Outro Gairaz Eu Esse cara Amo Gairaz Né galera Tem dois Gairaz Na equipe Enfim Acho que eu vim Pelo lugar errado Não era por esse Ah Eu não quero Lutar com esses Pokémon Gente chato Véi Esse Pokémon chato Véi Pra lutar Um lago Pro outro lado Do outro lado Vai ter mais pessoa Pra enfrentar Com certeza Ai Ai Eu tô evitando Nossa Eu tenho esse Pokémon Galera Falando nisso Galera Opa Mais pessoa Falando nisso Galera Eu vou fazer aqui Um vídeo Pra vocês De ir mostrando Minha coleção De miniaturas Pokémons Que eu tenho Pra quem não sabe E mostrando Minha coleção De cartas Pokémons Antigos Porque Hoje em dia É só GX É GX Quer dizer E hoje em dia E eu só tenho X E Mega X E Turbo Essas cartas antigas Que só quem é antigo Mesmo vai saber Enfim galera É isso Eu vou mostrar Vou fazer um vídeo Aqui mostrando pra vocês Isso Vamos logo Que eu quero chegar Na cidade Isso mesmo Vanillite Isso aqui Que é o Vanillite Avalável Sei lá Que Pokémon é esse É pedra de tubo Galera Eu não sei O que eu tenho que fazer Velho Onde é que eu encontro O HM Galera Eu juro que eu não sei Eu preciso encontrar O HM O HM Surf Ué Ah meu Deus Eu tenho que botar tudo Necessito de HM Necessito de HM Necessito de HM Pessoal Eu já descobri Pra onde tem que ir Não tem que conseguir Surf Bosta nenhuma Por enquanto Não E eu já sei Pra onde tem que ir Mas o vídeo Vai acabar ficando Por aqui Porque é uma surpresa Pro próximo vídeo Se você quer descobrir Pra onde tem que ir Pra sair dessa cidade de cristal Então assista o próximo vídeo Ou se você É Tá assistindo esse vídeo aqui Enquanto eu tô gravando Enfim Fiquem ligados no próximo Vídeo galera Se você gostou do vídeo Já vai deixando seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Para não perder Em nenhum dos meus vídeos Compartilha Pra ajudar na divulgação No canal Passa no canal E dos meus dois parceiros É A Zedu E o Saiko São meus dois parceiros Aqui do canal Vai ter na descrição O link E caso você queira jogar Comigo Jogo como Poké MMO Roblox Ou Minecraft Ou Among Us No meu canal Aqui gravar vídeo comigo Ou caso vocês queiram Fazer parceria com o canal Ou que eu divulgue Seu canal aqui Vai aí no meu Discord Ou no meu Instagram E aproveita E me segue lá O meu outro canal Vai ter na descrição Caso vocês queiram passar E foi esse vídeo galera E Falou Ah é E o canal do Narutinho E do Dr. Blader Vai tá aí na descrição Porque eles venceram O meu quiz Só lembrando mesmo E Falou